o salve-salve galerinha Beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo e o vídeo agora galera é 171 o GTA brasileiro tá com atualização atualização de Natal que saiu semana passada né e hoje dia 27 de dezembro agora dia 26 de dezembro programa dia 27 depois da meia-noite é sair uma atualização também aí com uma missão aí para você ganhar uma roupa especial do Papai Noel e eu vou estar mostrando nesse vídeo aqui para vocês Beleza então já deixa aquele like só para fortalecer e bora para o vídeo Beleza galerinha já estamos aqui no 71 e aqui galera eu tô mostrando para vocês onde vocês vão estar pegando os 10 colecionáveis para você tá trocando aí pela roupa do Papai Noel aqui no 71 Beleza então vamos lá vamos começar aqui caso você não tenha nascido aqui perto aqui dessa loja de arma aqui do bichinho aqui ó deixa eu abrir aqui no mapa mostrar para vocês onde é que eu estou tá eu tô bem aqui nessa área aqui ó tá vendo aqui no mapa olha só bem aqui aqui a gente vai tentar pegar o primeiro Beleza o primeiro você vai ter que entrar por aqui eu passar aqui pela prefeitura vamos entrar aqui na prefeitura que esse aqui é a prefeitura aqui dentro da prefeitura tem dois nós vamos pegar primeiro um que tem ali tá que tá mais fácil esses outros ali são mais difíceis vocês vão ver depois no decorrer aqui do vídeo que são são bem difíceis os outros tá então vamos pegar primeiros mais fáceis que tem por aqui você vem aqui ó passa por aqui ali no final tem uma escola e no pátio daquela escola ali tem um tá olha aí a atualização trouxe o carro aí é o carro sujo agora a gente encontra uns carros sujos detonado velho tá na atualização agora nessa atualização que chegou agora lá e no final ali ó lá naquele senhor lá o que é que se vê faz mas não sei lá vou pular aqui aqui tem uma escola aqui na quadra dessa escola eu acho que aqui atrás aqui ó ali ó ali já tá o primeiro aqui são as bengalinhas que a gente vai tá pegando os colecionáveis Beleza então pega aqui a primeira já pronto um de 10 Beleza agora vamos para o segundo então galera o segundo vai tá lá em cima mano agora para subir lá mano que é o que é muito difícil entendeu porque você tem que achar um local aqui que tem um uma parada aqui que você consegue subir lá a loja de arma também ali e eu vou ter que subir por ali mano agora eu não sei como é que eu vou conseguir essa proeza né é o que eu tenho que subir lá naquele prédio ali ó é que eu bem que nessa câmera aqui ó que tá a subida tá vendo ali ó mostrar para vocês aqui ó ali ó vendo ali aquele bom ali ó ali é onde eu tenho a escada que sobe então você vem ali pela pela loja de arma passa aqui ó vir aqui certo vira para esse lado aqui ó que tem uma câmera aqui ó câmera ali você vira aqui tá volta para cá beleza vir aqui e aqui ó tá câmera aí ó às vezes você não presta atenção mas bem aqui ó tem essa escadinha que sobe aqui ó aí você sobe aqui nessa escadinha e ali tá o segundo galera tá então vamos lá pegar o segundo de coloca tá cansada que eu andei levando uns tombos ali ó beleza peguei o segundo agora vamos para o terceiro eu vou pular logo aqui tô de colete eu acho que não moro não ai caraca que pancada mas não morri não beleza no terceiro galerinha você vai ter que vir aqui ó deixa eu puxar aqui o mapa mostra aqui para vocês o terceiro vai tá aqui ó bem aqui assim perto da casa do Nicolau bem aqui nessa nessa circunferência aqui entre esses dois essas duas curvas aqui do final tá até tem uns tubos ali e eu vou tá mostrando para vocês lá vamos lá então vamos pegar um carro aqui aqui ó mano vou pegar o carro aqui do carinha que tá vendendo arma mesmo toma pegar o carro dele aqui que é mais rápido o porta-mala dele tá fechado agora tira aqui a música aqui para andar direitos autorais ao porta-malas e cheio de arma é é é é bora lá eita caraca tá vindo polícia esqueci desse pequeno detalhe que a polícia podia vir na hora que ela tirasse ali ó eu vou passar pela polícia mesmo moleque bora lá que a nossa área aqui os caras vai defender a gente a nossa viatura passou ali mano detonando meu parceirinho ali ó rapaz a polícia passou ali detonando todo mundo vocês viram vamos virar aqui e bora lá na terceira localização ela já deixa o like aí galerinha seguiu né um vídeo meio que como uma gameplay meio que um vídeo normal tá então deixa o like você vai voltar aqui na sua casa aqui aqui a casa do Nicolau bem aqui ó tá e a gente vai descer aqui ó a casa dele tá ali né a gente vai virar aqui para cá aqui no final da rua aqui eu tenho oficina certo que a mecânica aqui ó a mecânica você segue reto tá e aqui no final tem esses tubo tubo armicos ali ó aqueles tubo vai ser colocado aí né então ação culturamente né então vamos descer aqui vamos lá ó já tô já sempre sem sem busca né ó o outro vai tá aqui dentro de um desses aqui você tem que subir aqui olhar tá aqui dentro ó tá vendo aí ó tá então ó lá lá atrás é a casa do Nicolau e aqui tá o terceiro mano beleza completamos aí pegamos já três e bora agora para o quarto beleza para pegar esse último aqui esse quarto galera você vai precisar de um carro para enxergar lá no local mais rápido eles vão pegar aqui a gente tá com um com esse chevette aqui vamos abrir aqui o mapa eu vou tá mostrando o mapa para onde que vocês vão ter que ir tá você vai vir aqui ó o outro vai tá aqui ó nesses condomínio aqui beleza ó nesse condomínio aqui a gente vai chegar lá eu tô mostrando para vocês como que a gente vai tá pegando ele beleza galerinha o jogo ele tá tendo atualização quase que semanal mano quase toda semana tá saindo atualização desse jogo isso é muito bom entendeu porque torna aí o jogo mais a dinâmica aí para galera né mas vai passar a atualização atualização tipo essa atualização de natal mesmo que trouxe essa roupa de papai noel trouxe essa iluminação aqui ó nas casas tá vendo aí ó tem temática de natal eu tô louco para ver quando chegar o carnaval mano como é que vai ficar esse aqui mano olha lá os prédios lá do condomínio e ali que o condomínio tá vamos entrar aqui no condomínio tá não dá de ir lá por trás eu vou centrar aqui nele vamos lá no final do condomínio ela vai estar em cima daquela caixa d'água ali ó aqui ó essa caixa d'água aqui só que tem um detalhe cara aqui tem uma escada mano só que nessa escada o Nicolau não sobe tá vendo que a escada aqui ó ele não dá de subir mano não tem que você faça que não consegue é que você tem que fazer você tem que ir num desses prédios aqui ó e procurar a entrada aqui se tiver de noite mano vamos fazer aquele bugzinho aqui ó é ampulheta ou mais uma ampulheta e dois ampulheta né para ele poder amanhecer e pronto aí de dia fica mais fácil para gente ver beleza e você vai ter que subir mano vai ter que subir tudo aqui manualmente aqui para lembrando sempre virando aqui opa passei aqui direto bora lá vamos subir ó vem aqui aqui opa errei de novo é meio assado né que vai subir aqui mas a gente consegue vamos lá subir tudo tem que ir lá para cima lá para o telhado mano opa errei de novo acho que eu já tô no terceiro aí cheguei no telhado beleza vamos ver que ainda dá de subir mais ainda tem que subir mais uma aqui ainda tem que ir bem para o terraço eita quase que eu passei ali em presta atenção para não passar aí você vai virar para cá ó é ali ó e ele que tá a caixa d'água aqui nesse daqui ó entre o vó um dos dois prédios tá ligado olá 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 bem galinha aí você vai ter que vir correndo aqui aí pular para cá ó a errei e vamos de novo tem que subir tudo de novo galera eu pulei errei mano agora complicou em como é que eu vou pular lá velho e não errei a morrer quase vamos ver como é que eu vou fazer para pular ali velho aquela hora eu passei direto um vídeo novo a mano passei de novo velho tá vamos chegar mais aqui agora na calma que eu já caí várias vezes e a a mano agora eu caí foi do outro lado do trem velho a não mano que dificuldade velho vai lá galera mais uma tentativa já fiz várias tentativas aqui agora vou dar uma olhada ali ó eu não sei porque eu vou tentar por aqui ó velho e por ali eu tô passando né então eu vou por aqui pulei aqui a louco quase duas horas depois vamos de novo mais uma tentativa ou por esse ladinho aqui ó e ele ó você vem aqui ó começou a visualizar ali você pula aqui ó aí moçada viu o seguir aí aqui ó para você não morrer quando você cair que que você vai fazer você vai fazer contra o um aí você vai digitar aqui ó tô bem beleza aí sua vida enche aí você pode se jogar daqui ó vai de novo aí dá de ficar bem mano pronto também vamos pegar o carro e bora pegar mais um agora vamos pegar o quinto quinto também tá difícil hein porque que ele é difícil porque ele é lá no hospital cara eu vou tá abrindo aqui o mapa vou mostrar para vocês onde vai estar o quinto o quinto vai estar aqui aqui no hospital se você não sabe onde que eu posso tá bem aqui ó nesse prédio aqui tá é bom você ir com carro alto tá tipo esse aqui eu acho que esse aqui vai dar de preferência aquele carro do Correios né do sedex ou até mesmo aquele aquela vã zona que tem alta também da polícia também é bom a mal vou com esse aqui vamos ver se que vai dar porque ele é em cima da do hospital mano então você tem que escalar e lá não tem escada para você subir tá então você tem que ir com carro alto olha aqui uma caminhonete aqui ó acho que essa caminhonete aqui é melhor que você pode buscar na net desse aqui vai 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 corre com a código não não me conheci não e eu venho e vai desgramado vai velho sai passa passa não dá o dinheiro dá o dinheiro ah não não leva por favor vai sai daí logo o pai vaza velho ou vai da caminhonete velho e vai não gostou não bati nele ali e gostou não ele o cara foi para sair de mim mano não deu uma cacetada velho e bora que bora ora lá no hospital é essa aqui a rua do hospital ali ó aquela caixa d'água ali do hospital ó o próximo galera ele vai tá bem aqui ó nessa subida aqui ó aqui em cima só que para você subir ali você tem que estar com carro alto você puder fazer essa subida aqui ó vamos ver se eu vou conseguir subir aqui de primeira hora de subir ali e esse aqui vai dar aí ah não deu mano e eu disse eu tenho que subir aqui ó nessa subidinha aí ó e ver se consigo fazer um pulo dali para lá e ai não tá dando vamos ver se aqui dentro deixa eu tirar essa arma da mão aqui muito para não assustar o pessoal aqui ó tem essa subida aqui também dá aí ó aí beleza conseguiu ali ele ali ó prontinho show de bola quinto completado beleza galera agora moço esse aqui é um é também bem chato porque você vai se você errar você vai ficar caindo igual fiquei caindo aquele outro prédio tá vou abrir aqui o mapa vou mostrar para vocês aqui ó você vai vir aqui ó a gente tá aqui no hospital você vai vir reto e é bem aqui assim ó que vai estar o próximo tá dentro de uma piscina que tem aqui dentro aqui ó o cara então vamos lá ele aqui reto vamos pegar aqui vamos com a caminhonete que a gente tava usando aqui vamos lá só para mostrar para vocês vem chegar lá mais rápido ó o próximo aqui nessa nessa academia aqui ó você tem que entrar nela o único jeito de entrar nela mais fácil é por aqui a ou aqui por trás também tem um jeito de entrar aqui ó eu vou ver se dá de passar ali eu acho que você vai colocar um jeito aqui de caminhonete ali um carro alto também a porta ele ficou ali Oi eita a rota para fumar sai em carro vai explodir a cidade aqui ó aqui ó porque aqui é alto mano aqui não vai dar de pular não e aí eu consegui ó tá ali dentro da piscina aí você vai tentar pular bem aqui nesse tanque você não leva dano aí pula aqui ó pronto aí você vem aqui na piscina e pá pegamos o sexto beleza para voltar mesmo esquema tá vem aqui ó pula aqui pula aqui pula aqui opa passelei errei pula aqui direto nesse daqui pula aqui e pronto você sai aqui fora aí cara que me machuquei agora que bora embora vamos pegar agora o sétimo nesse aqui até que foi fácil né se você vier com carro aqui é fácil estacionar o carro ali ó pula no carro e pula lá dentro beleza vamos para o próximo aí que esse também é bem difícil Zinho quer dizer esses dois acho que são os mais difíceis que tem modo beleza eu moro para o próximo o próximo ele tá mais fácil que ele tá aqui perto desse desses desse coisa aqui ó o cara aí é ali ó você vai entrar aqui ó tá pode até já pegar direto por aqui mesmo que você vem pelo rio aqui ó eu viro aqui ó é ali embaixo ali ó você que dá fácil eita aí tá 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 a moto e posta no hospital é aqui embaixo aqui ó você que é o mais fácil que tem é um dos mais fáceis né não é o mais fácil é um dos mais fáceis pronto peguei sétimo só coloca essa água aqui manda sai aqui acho que tá uma doençazinha brava hein E aí ainda cair de novo então galera o próximo próximo a gente vai vir aqui ó vamos abrir aqui o mapa você vai procurar este localzinho que é o final de rua deixa eu só achar onde é que tá aqui o final da rua aqui não é aquele ali aqui moçada você vai achar aqui nesse final de rua aqui ó nesse aqui ó você vai vir aqui no final dessa rua aqui ó tá ligado bora lá lá perto do finalzinho ó ó essa aqui mano ela é um pouquinho difícil porque ela tá aqui aqui atrás de uma dessas casas cara ó essa aqui galera ela tá atrás dessa casa aqui moçada então vamos ter que pular aqui tem que pegar esse muro aqui ó aí pula aqui para cima dessa outra casa aqui e tá bem aqui ela olha aí cadê aqui ó aí caraca que dano da bexiga foi esse pronto aí agora você vai vai ter que dar a volta na casa toda porque por ele não sai ele tá caralho não vou morrer vou morrer e quase e quase que eu fui por saco vamos pegar o carro dos cara ali ó o próximo galera vai tá bem aqui ó tá vendo que esse mapa a partir do mapa bem aqui ó vem por aqui é só você ir lá lá vamos pegar pegar o carro carro aqui dos mano aqui ó emprestado aí aí moleque porra tem que levar esse carro cara tá todo sujo mano como é que tu deixa o carro assim vamos não bora lá aqui ó nessa quadra aqui mano tá vendo aqui que tem uma quadra aqui numa escola você vai descer que essa aqui é uma escola a escola municipal eu só faço aqui eu peço aqui ó da hondondon oficina especializada em motocicletas e aqui tá a escola só que você não vai entrar lá pela frente da escola frente da escola desse lado de cá ó tá vendo aqui ó supletivo é aqui parará aqui ó você pode vir aqui ó útil peraí que a frente da escola escola não sei lá eu compreste lá vou entrar por aqui então só para mostrar para vocês ó a cv própria da escola tá aqui a escola professor agenou tá você pula aqui o muro é por aqui ó passa aqui no meio aqui aqui tá a essa quadra tá vendo que a quadra essa quadra aqui ó tá e tá aqui no meio da quadra ele só peguei aqui ó para 9 de 10 galerinha tá fácil tão perto hein bora que bora vamos agora ver o último o último cara ele não é tão difícil assim mano mas ele é meio chatinho de encontrar o último tá então galera o último ele vai tá bem aqui tá vendo esse boneco aqui ó a gente tá aqui você vai vir aqui para o final dessa rua aqui tá vamos aqui nessa rua aqui na última rua aqui ó tá é onde a gente vai ter que ir lá tá vem aqui eu vou marcar ali ó aí fácil mano não é tão difícil não tô só a gente vamos sair aqui ó tá que você sair ali por onde nós entramos na escola também pode sair por aqui eu quero por onde eu queria entrar ó o carro até já ficou aqui ó o último é só você ir aqui na rua reta lá no posto de gasolina posto de gasolina para o próximo ali eu deu a delegacia de polícia beleza vem aqui ó a eu aqui no final vira aí para cá aí tem um posto aqui ó esse aqui a galera achou muito difícil de encontrar porque ninguém sabia que dava de entrar no banheiro cara e ele tá aqui no banheiro mano tá você vai descer aqui ó tem um aqui ó totalzinho aqui ó e é no banheiro feminino ainda por cima tá então você vai ter que entrar aqui ó mas cuidar para não ter ninguém aqui e tá aqui o último pronto 10 de 10 tá então a gente já tem um novo traje disponível lá e vamos lá buscar ele agora vamos lá numa loja de roupa lá na loja de roupa tem uma loja de roupa aqui perto deixa eu não lembro se tem uma loja de roupa aqui perto deixa eu eita foi uma irmã desculpa aí uma pega então agora o nosso traje só vim aqui ó a roupa aqui ó e agora a gente tem ele disponível aqui embaixo se vai aqui embaixo em trajes tá a gente é farda policial informe de carteiro informe de motoboy pegador de gás e agora a gente tem traje do noel totalmente de grátis beleza agora a gente pode trabalhar de papai noel só faltou agora achar um tremor né e esse é o vestuário aí tu aí ó do maninho aí ó um pouco de dia aqui ó um ampulheta opa ampulheta outro ampulheta ai ampulheta aí ó pronto aí ó de dia para vocês visualizar aí o traje mais bonitão aí do nicolau agora de papai noel ou 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 não é isso galera deixa aquele likezão para fazer para fortalecer só que você tem gostado do vídeo deu trabalho para caraca moleque para achar isso aí mandar um salve aí aqui ó mandar um salve aí para o Bruno rezende canal do Bruno rezende foi onde eu vi as dicas lá dele seguir as dicas dele para estar trazendo o traje aí para vocês beleza então é isso deixa o like valeu fui